Fala galera do canal Nosso Cariri Fala galera já começa a amar um vídeo aí pra vocês no canal Nosso Cariri Fala galera do canal Nosso Cariri nem bicho é mediquei ó é gente não posso virar que essa aqui mata mata o iodo mata assim ó é isso que eu tenho aqui ó é isso que eu tenho aqui ó é isso que eu tenho aqui ó Mas... Casa... Pera aí, eu... Não, eu sinto mais nasa. Hum? Hum-hum. Mua é um aqui. Hum... Pera aí. Pera aí. Já conheço. Lavando aqui, galera. Tem... Alguinha gelada de sal. Pra desinchar mais rápido o obro dela. Tá aqui na... De pé. O que eu tava tirando era do lado esquerdo. Ou do... Era aí você tava. Hum? O que veio aqui? O que было, pelo menos, Pasou meio da peça. Como... Tá fine. Tá aí. Senta aqui, ó. Senta aqui. Boa, para. Espera aí. Não me lembre. Agora é para a gente. Olha aí. Olha isso aqui. Já está ficando branco. 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 agora vou pegar ali um remédio para passar no um bico do buzeiro que as varinjeiras pusei pegar assim nele e levanta aqui no peixe vai para lá Tá bom, Réu. Opa! Gordulho! A outra vaca. A vaca. Grandão, o Tommy. Grandão. Opa, deixa daí. Quando dá uma coisa. Você dá aqui. Nele? Eu tenho esse, olha. É, esse aí mesmo. E aí, né? Tá bom. Eixi. Tá bom, Réu. Eixi. Tá bom, Réu. Tá bom, Réu. Tá bom, Réu. Sabe o que eu sou? Ó. Vou virar a bunda pra cá. Tem aquela lá. Tá bom, Patrícia? Tá, Réu. Tá. Lá tá lá. Tua bunda. Fez um coito. Pronto? Tu viu? Vá pra fora, papai. Vá. Vá pra fora. Tá bom, Réu. Vá pra fora. Agora eu vou soltar ela aqui pra comer. Isso foi mais um vídeo aí pro canal. Nosso cariri. Vou colocar lá. Aí, vocês vão lá e assistam o vídeo. Deixa o like lá no vídeo lá. Compartilha. Pra outras pessoas assistirem o vídeo aí. Então, beijão vem. Quem quiser deixar o nome e o lugar onde mora pra mim dar um salve aí nos comentários, pode ficar à vontade aí no vídeo, viu, galera? E é isso aí. Isso foi mais um vídeo pro canal. Hã?